No baú vai ser achado A sua estrela renascerá A janela tá aberta, a casa é sua Pode morar Me falta alguém Falta alguém prazer Prazer Me falta alguém Falta alguém prazer Prazer Durmo sempre no meu quarto sozinho Esperando você chegar A janela tá aberta, a casa é sua Pode morar Pode também morar Falta alguém prazer O que sei Mas não quero acreditar Não tenho sentimentos nem olhar Agora nada mais importa Agora nada mais importa Se nada me acaba Nada mais me importa Se nada me acaba Nada mais me importa 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 Também parado Minha 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 Tchau.